Beleza galera, estou aqui de volta com mais um novo detonado aqui no XGamer10 E o game dessa vez galera é Nightmare Creatures 2 Nightmare Creatures 2 é um game de survival horror lançado em 2000 para Dream Quest e Playstation 1 Foi desenvolvido pela Callisto Entertainment e publicado pela Konami Galera, um dos meus jogos favoritos aí de todos os tempos Ele foi lançado em 2000 Então galera, deixa eu ir aqui na opção, se não fica saindo da tela aí eu não consigo falar aqui Então galera, se vocês não quiserem ouvir toda a minha explicação inicial, a introdução e tal Pulem para frente e vai direto para o gameplay Eu vou estar deixando aí a minutagem e o capítulo para você ir direto Para quem não quiser tiver paciência para ouvir Foi um dos jogos que revolucionou o mundo dos games de terror Pode ser que tinha o Silent Hill na época, mas Nightmare Creatures 2 superou em termos de violência O clima ali, a atmosfera do cenário e tudo Então eu já trouxe o 1 aqui no canal E o 2 agora, ele melhorou em muitos requisitos Dificultou em muitos também comparado a 1 Melhorou em muitos E só perdeu por algumas coisas no Nightmare Creatures 1 Então esse game, ele é super super violento Um dos mais violentos aí do Playstation 1 e do Dream Quest E foi lançado também para Dream Quest Essa versão que eu estou jogando aqui, ela não tem legendas e está em inglês Porém, eu vou estar aí colocando assim na cena Tentando encaixar a dublagem que saiu para Dream Quest Só que a dublagem de Dream Quest não está funcionando no meu emulador de Dream Quest E a versão traduzida com legendas em português do Playstation 1 não está funcionando também E está muito bugado essa ISO Então eu preferi baixar a ISO original Sem as modificações de legenda nem dublagem Porém, eu vou estar colocando legendas aí à medida do possível O game não tem muitas cutscenes e não tem diálogos A não ser o diálogo um ou outro ali nos loads E também da primeira cutscene E lá tem algumas, tem pouquíssimas Com algum diálogo, alguma fala Então o que tiver, eu vou estar colocando legendas aí para vocês Quem não assistiu o 1 ainda, assistam aí, vou estar deixando na descrição do vídeo Também no card Para entender um pouquinho melhor aí Apesar que a história do 2, ela é bem simples Ela não tem muito assim, nada de complexo E ela se passa um século depois do 1 Com a continuação aí de Adam Crowley Todo mundo pensou que ele morreu no 1 Só que não, não morreu nada Então, tem um grupo chamado Círculo Que fazia parte lá, era o Gnatius e a Nádia lá do 1 E tem mais dois membros aí que faz parte aqui do 2 Que é o Albert Wallace, que é o nosso protagonista jogável E a Hitchell A Hitchell também é, está lutando contra as criaturas do Adam Crowley E o game vai se passar em Londres e em Paris Porém assim, o que aconteceu com a Nádia e o Gnatius no 1 Se for comparar, lógico que eles morreram Não existem mais, não tem nada especificando Mas, lógico, passou 100 anos e eles morreram E não são imortais Então, os únicos que sobraram foram o Hitchell Que é uma protagonista que era pra ser jogável também Com duas campanhas Mas os produtores decidiram cancelar isso daí Então, apesar disso, ela vai aparecer em alguma cena do game Então o game se passa em 1934 Onde Albert Wallace está no hospital de experimentos do Adam Crowley E depois vocês vão ver o que vai acontecer Ele vai em busca de vingança E também para acabar com todas as criaturas Para salvar a Londres e Paris Que é onde estão essas criaturas Então é o seguinte Aqui tem Ó, tem um modo Esse que é o modo de treinamento Então o game possui nove capítulos E eu vou tentar estar fazendo um capítulo por vídeo Agora eu vou falar Algumas coisas que dificultaram comparado ao 1 E também coisas que facilitaram um pouco Como por exemplo No 1 tinha aquela barra de estamina A barra azul Que quando você ficasse muito tempo sem matar uma criatura Ela ia baixando e você morre Então a única coisa que facilitou Do 1 para o 2 De resto Só dificultou Como por exemplo Se você pegar aqueles poderes que tinha lá no 1 Se você morrer Simplesmente o game tira tudo de você Morreu já era Voltou E você perde todas as mágicas Aquelas armas que tinha lá Pistola Aquele nitrogênio que você congelava Os inimigos Fogo Tudo você perde E também Mesmo que você acumule durante o capítulo Quando você passa de um capítulo para o outro É zerado também Você não tem mais nada Você pega tudo de novo E também acrescentaram agora Fatalities Coisa que não tinha no 1 Só que também Uma coisa que eu não gostei no 2 É que eles retiraram Aqueles vários combos que tinha Com a Nadia e o Ignatius no 1 E ela fala também de jogar só com o personagem Não com o 2 Como no 1 Então tem uma desvantagem ou outra Mas o 2 ele superou o 1 Em muito mais vantagem do que desvantagem sobre o 1 Os gráficos foram melhorados Foram corrigidos A jogabilidade do 1 Que era muito ruim Em boa parte Ali Tinha muitos problemas No 2 foi melhorado muito Essa questão Da jogabilidade Agora tem novidades Agora podemos nadar na água Coisa que no 1 Você caiu na água Você morria Mas no 2 Não Então é só pela música do jogo Ali Quando eu comprei ele Lá no começo Nossa mano Eu vi a capa daquele jogo Eu não quero esse jogo aqui Eu sempre amei o terror Todo mundo sabe disso E quando eu vi a capa Esse jogo aqui parece ser bizarro E macabro E é mesmo O jogo se passa inteirinho No escuro E show Boa parte deixou vindo E com essas músicas sinistras de fundo O jogo é sensacional Um jogo muito subestimado Pouco reconhecido Infelizmente Muita gente deu notas ruins pra ele Muitos não gostam Mas Cara Se você olhar pro lado assim Da essência do terror Ele é um dos melhores Que eu já vi até hoje Ele tá até no meu vídeo lá Bem antigo do canal Dos melhores jogos de terror E também eu fiz um vídeo Na hora pra lembrar dele Está entre os meus favoritos Da história Bom cheiro de enrolação E vamos começar então Estarei jogando aqui Na dificuldade difícil Como vocês estão vendo aqui Com tá difícil é claro Que os monstros Ficam mais fortes E você Morre mais rápido Eles vão dar mais dano em você E o dano dele A barra de vida deles Vai demorar mais pra Se acabar todinho Eles morrerem Então são várias criaturas Para todos os tipos E cada criatura É um Fatality diferente Com algumas exceções De criaturas diferentes Que tem o mesmo Fatality Aí você aperta o X² E o Pra dar o Fatality E só tem Dois tipos de combo Vamos lá Vamos lá Vamos dar início New Game Capítulo 1 Está se passando no hospital Em Londres Aí está o Albert Wallace Durante aquele ano Amaldiçoado de 1934 Minha aliada Minha aliada Também membra do círculo De caçadores Está agora correndo perigo Ela sempre me ajudou Nas caçadas Mas como eu fiquei Muito tempo preso Aqui eu não pude Retribuir da mesma maneira Mas eu ainda Não posso me lamentar Meu pesadelo Está prestes a começar Minha aliada Eita Aconteceu uma explosão Aí Né galera Esqueci de ligar Que merda Mas tá bom O importante Que é o jogo Mesmo Ali a introdução Uma explosão Antes de inventar Eu vou voltar Aqui pra pegar O primeiro poder Esse poder É uma caveira Que deixa o inimigo Tonto E você dá o Fatality Outra dificuldade Também No dois Que não Não era Nem Chega perto É Você tem cinco vidas Pra você dizer Ao game Cinco vidas Como se fosse Fichas Crédito Perdeu Já era Porém Tem alguns livrinhos Que você salva Então Você vai ter que salvar Só que o problema É que se você perder vidas Você perde os poderes Como eu já havia falado Não Não É foda Difícil De você Pegar esse Z Anca os dois braços dele Ó É X Quadrado Quadrado Aí você corta Até a cabeça Agora Quadrado XX Você corta Só os braços Dependendo do monstro Tem quadrado XX Também É só esses dois combis Que tem E o triângulo Você dá um chute Nele O bolinho Você defende Ó Também que tá em modo combate Até tá aparecendo ali O poder Ó Quando tá em modo combate Ele dá os pulinhos Pro lado E pra trás E fica assim ó Focado nele Pra você desativar É só segurar ele um Aí fica normal Você pode fugir dele Só ficar segurando ele um Soltou Ele volta Dá o fatage aqui É X Quadrado Junto Para o da fatage Nunca se É só isso E é só Esse fogo Que nunca se apaga Estava aqui Estava aqui Dormindo Do nada Então acontece uma explosão Ele acorda Pega um machado Ali Não sabe Sei lá Deus Como E quem colocou Aquele machado Pé dele Talvez Onde Achou Que ele Nunca Conseguiu Ter Essa Força Toda Para Fugir Nossa É uma Grela Feia Ela tá Pelada É uma Zumbi Mulher Tá Pelada Pode dar Pode dar Sequência Ó O fatage Já mudou Cada criatura Já mudou Aqui você perde o triângulo Você Eu tenho Essas Não Briga Que Cara Peraí Olha o som De fundo Caramba Olha a escuridão Olha o Porra Olha o Climão Do jogo Ó Ele tá andando Pra trás Normal Porque ele não Tá no modo Combate Nem dá Aqui esse pulinho Ó E quando ele não Tá no modo Combate Você aperta Um quadrado Ele pula E não Dá machadada Só o x Que é da machadada Mas os quadrados Não Olha pra você ver Essa física Não tinha Passar na corrente Ela se mexer Sem dúvida Que foi molhada Muita coisa Peraí Vou pegar aqui Essa chave Que eu vou precisar Para Abrir uma porta Beleza Aqui a maca Só tem doida Aqui nesse hospital Só escuridão E só tem criatura Agora pode nadar Igual no índice Caia na água Já morria Tá de sacanagem Segura o quadrado Para Nadar Depois o x Para sair da água E Peraí Pera O x Para sair da água E o quadrado Para Subir de novo Então não adianta Você ficar Acumulando Tantos poderes Assim O problema Se você morrer Que é foda As vezes Ó Isso aqui é vida Tem a vida Assim É um Um caixão Tem um que enche Parte da vida E tem um que enche Toda a sua vida Como não estou precisando Sempre quando tiver Assim Se tiver com a vida cheia Não pegue Espere para ver Se você vai levar dano Aí você volta E pega É outra dica Nossa Eles são tudo Igualzinhos Os zumbis Tem a zumbi Magrela Pelada Ó Quadrado Quadrado Não corta a cabeça Pode dar chute Também Quadrado O que eu mais gosto É a chuva Bater chuva É foda Vai Ó Essa trovoada É relâmpago Tô louco Muito louco Isso aqui Era muito Assim Para a época Era Muito à frente Do seu tempo E aqui Pelo menos No meu controle Do Xbox One Que estou jogando Quando você está na chuva O controle fica Vibrando Parece um DualSense Do PS5 Em algumas partes Mas não queria entrar No modo combate Dá uma raiva Tem uma opção Mais forte Que o outro Dá uma raiva Tá vendo Anefeitando É isso que eu falei Não vale a pena Se pegar A cura Sem você passar Pelos monstros Primeiro O que eu tinha falado Olha lá Tá vendo Onde vem pouco De dano Caraca Agora sim Vem e pega É um exemplo Já Isso que é terror Esse jogo é terror Puro Puro Em 100% Aperta quadrado Que para de subir A escada Calma aí Aperta uma vez E sobe sozinho Não precisa ficar Segurando E os poderes É para deixar para usar assim É É Os play direto Normalmente Eu uso Quando tem mais De uma criatura Bem próxima Olha Pulei direto Essa física Eles já não fizeram Eles atravessam o pano A corrente Eles fizeram Lá na corrente Nossa Tá maluco Em um lugar Esse eu ia ficar doido Ou você aperta quadrado Ou você só chega perto Você cortou os dois Mas pode ficar tranquilo Se você aperta R1 Ele vai mudando os poderes Esse poder Dependendo da criatura Se eu uso esse combo Que é quadrado XX Aqui a gente pegou o ricate Para abrir O portão O portão na porta É aqui que você abre o portão É claro que eu não vou pegar Essa cura Olha lá Tá vendo? Por isso que eu não peguei O canalha Vai rápido Tem pressa Oh Some Ah é rapaz Não sei se eu pego lá Aqui tem Pra você salvar Pronto Aqui eu uso alicate Sempre é bom Tenta economizar Tipo Se tiver com a sua vida Quase cheia Não recomendo pegar Deixa eu pegar Quando você ver Que vai precisar Você dá um passinho Pra trás Olha lá Pilantra Esse aqui é um quadrado XX É um pau Não sei se você bater Vou lá Rapidinho A intenção De usar a cabeça Um pouquinho Caraca Isso porque Estamos no capítulo 1 O jogo aparentemente Sim Ele parece ser fácil Diniz Calma Vai nessa Você está jogando no hard No hard Os monstros Ficam Mais fortes Pronto Se tivesse pego Eu ia desperdiçar Se você não está precisando Não pegue A não ser que você Você vê que tem outro Vai pra frente E você não vai voltar mais Não tem como mais voltar Que não é o caso A gente segue na parede O jogo é muito violento Nova criatura Está tomando banho Esse aqui é forte Ó E pega você Procura esperar ele Atacar você Para você atacar ele Sempre vai tentar Dar um grito Olha ó É a hora que você vai pegar ele Você pode pegar ele Só no triângulo Olha Ou só no quadrado Olha Dá um fatate nele Nossa Virado dentro do peito Dele Parulho de chuveirinho Todo cuidado é pouco Esse monstro é chato pra caramba Você não acha Nenhum lugar A descrição Dessas criaturas Calma foi Não consegui pegar A cadeira bugou Defende Opa Levanta rápido Mete 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 Pachadar nele Sem parar É mais seguro Você fazer Do que Ficar tentando Dar combo nele Porque senão Ele bate em você E tira muita vida Esse é dos grandes O certo é Ficar contra-atacando O ideal É você contra-atacar E dar um chute Nela pra cair Nossa Ainda chuta Como tá Difícil Quase não tá Pra enxergar Caraca O ruim Do Do dois É que você não consegue Quando você não tá Em modo combate Você não consegue olhar E ver Todos os seus poderes Que você tem Pera aí Não vou salvar Ainda não Vou vir aqui Lá Tenho que pegar Poderes Aqui Calma Calma Cara Calma Calma Que não pega Esse combo Vai mudar Bicha feia Tem que pegar A chave Tem esse poder aqui Do nitrogênio Vida Beleza Tem que saber administrar Muito bem O seu HP Se não Você não sobrevive Precisa Cinco vidas Se você tentar zerar eles Sem os saves Sem você salvar Nesse livrinho aqui Praticamente impossível O cuidado é Paul Você não pega Eu tô fácil Olha lá Ele tipo Dá um Ele Interrompe A animação Tem alguns Que faz Tem como Você Digitar Isso Alguns Faz isso Mesmo Morre Ló Vai Cheio De remédio Aqui Pega A vidinha Aqui Vamos Usar Bodycat Olha lá Sempre faz isso Tem um Rompe O seu pulmão Isso que é Uma chatice Quanto sangue Vem Acho que é engraçado Isso Quando ele vem de primeira Tenta dar um pulinho pra tribe na hora E desviar Olha Você dá um pulinho Olha que que ele tá Você tem que dar um combo nele É Veteu gente certo Nossa Vamos a chave Criatura nova É o lobinho Lobo demonico Esquisito pra caramba Dá pra você cortar a cabeça dele em dois combos Fica contra-atacando Dá um chute Defende Depois Outro fatal de novo Agora Você pode cortar a cabeça dele com dois combos Você já mata ele Com esse Quadrado XX Olha lá Pronto Deu o quadrado XX duas vezes Você já mata Outro nitrogênio A caveira Que você Congela eles Sai daqui Vai Apanha feio Não adianta Esses aí Não tem o que fazer Alguns zumbis Faz isso mesmo O único jeito É você Matar só no chute Miserável Olha lá Uma criatura Maior do que o normal Um leão Ah lá Ele pegou Dread a cena Muita mentira Vai pagar caro A outra Vocês vão pagar caro O que vocês fizeram Sem braço Sem braço Isso não é nada Muito pouco combo Devia ter mais Bora Tem mais um save Aqui Uma vida Pode salvar aqui Tá salvo Está salvo Pelas partes Tensas Que eu vou ter Que usar Poder Parte complicada Ele sempre Contra-ataca Você Na primeira A maioria Dez Porque está Difícil Também Mas está Só no chute Em casos extremos Que eu estiver Quase morrendo Para não riscar A melhor coisa A se fazer É matar os binôs Só no chute Vai derrubando Derrubando Até Morrer Derruba Porque Aquele ataque dele É quase inevitável Você vai Dar um combo Nele A não ser Que você fique Só atacando E defendendo Você dá Só uma machadada E defende Também Pode ser Antes de prosseguir Eu tenho que vir aqui Vou pegar um outro poder Também Olha lá Está comendo Carneças Que bicho Feio Caramba Não Como Fica só no contra-ataque Você morre muito rápido, cara Você tá no hard E 5 vidas só, não tem choro Ó, tem uma vida cheia ali, ó Deixa ela guardadinha ali Apesar que tem outra pra lá, né Nada a ver, você chuta o negócio Que esquisito Ó, cheio de carnice aqui É bom deixar ali, né Não, não pegue Nunca pegue esses grandões Ó, peguei uma bola Essa aqui mata tudo, mano Que a gente vê pelo caminho Um dos melhores poderes que tem Essa bola de spin É a mesma coisa o save, cara Espera um pouquinho, né Não pega, ó Faça o que tem que fazer ali Depois salve Ele fica gritando Atrair pra cara Ah, é pego Não é pra ter pego, véi Arrancar as patas dele Tem hora que não pega a machadada, véi É muito chato Tá com o braço só, agora Ó, droga Agora sim você pega Qualquer coisa Tem outro lá Tem que ter muito cuidado Pra não morrer aqui, cara Ó, tem outro aqui, ó É muito chato Ó, aqui tem dois Vem Viva o controle Tem jeito não Nesse caso eu vou ter que apelar Ah, não é pra ter usado esse aqui Vou ter usado o outro Mas já era, agora já era Eu apertei pra trocar o... De poder não trocou Qualquer coisa eu tenho uma vida lá que tá me esperando Caso eu precise Eu tenho outra aqui Cara, eu tenho que focar em não perder vida, mano Não posso morrer, gente, não vou morrer, cara Claro que é difícil, né Conforme a gente vai passando os capítulos mais pra frente Vai ficando complicado Tem que pegar a chave aqui, senão a gente não passa lá Remédio, ó Remédio Eu gosto de quebrar as coisas Na broca Já era, fi Chavinha, né Pela onde não passa Ó, de novo Ó o tamanho do bicho Não, não tinha como voltar, velho Ele dá uma travada ali O ideal é você atacar quando for gritar, né Vou dar esse grito aí, ó Vou dar um triângulo ali, defende Fica aí em cima, cara Vai morrer aí mesmo Quando eu pego, fi Já era Gostou? Você gostou? Pega a vidinha Mas eu não vou precisar lá daquele outro Nem vale a pena voltar por causa desse Restinho de vida aqui Que tá faltando pra encher, né Calma aí, vem Pula e pula Sério Se eu cibitar um maluco Puta merda Ah, sabe Se você me pegou, velho Você vai ter um Você merece, velho Entendeu? É isso mesmo Isso mesmo Tá indo Só que assim demora mais pra botar, ó Vocês vão e se pegam Não tem jeito Afasta Pega essas plagas e tira muita vida Pronto Ah, bate sem dó Eu só vou voltar lá só em último caso, cara Se eu precisar da vida lá Por isso que eu deixei ela quietinha lá Não peguei a torre, né Mano, o jogo não tem música Isso é bom em jogo de terror O jogo de terror não pode ter música Só depende, né Ah, é Tá Foda Foda Foda, velho Foda Até essas pragas Esses bichos Só perturba Quem já não levou susto aqui, né Eu confesso que eu já levei Claro, quando eu não sabia que tinha Essa praga aqui É, eu já levei susto, cara Então Então Tá Foda 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 Ó! Então a cabra saiu pra perder vida. Já sem cabeça fica cega agora. Fica cegueta agora. Prontou o cabeça errada. Indiserável. Agora tem zumbi ali. Sofazinho ali que ninguém vai sentar ali. Olha eu vou fazer o seguinte. Provavelmente eu vou precisar... Vou precisar sim. Eu vou só fazer um corte então. Voltar todo o trajeto. Pegar a vida que eu vou precisar sim. Nossa finalmente cheguei. Tá vendo? Ótimo. Agora vamos voltar para lá onde eu parei. Prontinho. Agora sim. Logo de cá você vem. Chodei rapaz. Vai bolo. Vai 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 vai. Agora tá chovendo de novo. Já tava chovendo. Bora. Miserável. Caraca. O cara que é o lado... Do duto né. Vou salvar aqui. Pena. Pena descer. Eu adoro esse estravoado. Não acredito. Eu adoro essas estravoadas. Tem saber ela acerta, atacar e defender No zumbi tem esse bugzinho deles que, cara, eles pegam você, não tem jeito Ele tipo, ele corta a animação É um negócio, é roubado, né? Não tenho dúvida que é roubado Ó, mais uma aquela de espinho, que é um poder muito bom E aqui tem uma passagem escondida É opcional, isso aqui não é obrigado a pegar essa chave É mais pra você abrir uma sala, né? Pra você pegar um poder Só que quando você pega, você ativa essa mocléia aqui O zumbi é o único que corta a animação, velho Não chute, derruba O chute é muito útil, tem hora Tá chegando ao fim do capítulo Tá merda, tu é chato Olha lá, tá vendo? Ele corta o seu combo É muita mentira Por mais que você tente dar o combo Ele não vai dar o combo Não adianta Por isso que é bom você guardar o máximo de poder possível pro final O capítulo Vai ficando mais difícil, vai precisando mais Esse é o dos poderes Acho que eu vou usar nesse aqui Não, não, ainda não Droga 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 Já era, vou morrer Droga 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 Do terceiro Caraca Mas tem hora que dá umas bugada no jogo é muito�� managed É roubado demais Vamos começar a usar os poderes apontados monitor Se não eu morre Ó, eu tô precisando usar Deixa eu pegar aqui Eu tenho vida aqui Deixa eu pegar a vida primeiro pra não arriscar Isso Agora eu vou lá matar ela Ah, vocês que podem deixar você pra trás, né? Já serviu Eu não tô fazendo um favor pra você ainda te matar Senão você vai sofrer de muita nessa vida que você tá levando aí Sempre não é vida Nesse mundo de escuridão aí Totalmente Nossa Fora da realidade Com essa aparência desprezível Tem poderes aqui Já que eu não acumulo pra próxima Pra o próximo capítulo, né? Eu tenho que usar Tudo que eu tiver Já chegando no fim do capítulo Acho que eu vou usar nesse aqui também Já era Não quero perder tempo com isso não Outro Não tem nada aqui, né? Abre à toa Ó, eu vou derrubar ele Olha lá, ó Mesmo ele caído, você vai tentar bater nele Ele te dá Ele te agarra Eu falo que é roubado pra caraca Entende? Já tentei de tudo Já testei de todas as maneiras possíveis E outra coisa diferente do 1 também Que eles não Os inimigos não dropam itens, cara É só ele que tá no cenário Que não são muitos, né? No 1 tem bastante, cara No 1 tem muito mais Apesar que eu Eu acho que o 1 Não é fácil, né? Que seja fácil Mas eu acho o 2 Vou deixar esse aqui O 2 é mais difícil que o 1, cara Isso eu não tenho dúvida Além disso, o cenário é Os cenários são maiores Tem mais cenários Do que o normal Se você quiser É opcional Mas eu acho interessante Acho legal vir aqui, véi Vocês não veem porquê Tá chorando, tadinho É a Danclawlock que fez isso aí, né? Aí você vem e... Nossa Raramente você consegue ver o... O rosto do Wallace, né? Além disso, você pega que é... Pra encher toda a sua vida Tchauzinho pra você, vai Tô com tempo perdendo Tchau Tchau Vambora Vambora Vendo, que nojo Só o Dracoal É um Psicopata Ah, dá um Caule Vou usar esse aqui, ó Mata na hora Se tiver três criatura Se tiver três criatura Mata as três Morre Morre Mas vou usar o poder da... Daquela... Da bola de espinha Pra dar um fim, né? Ó Mata dois Duas Mocréia com uma casinada só Pronto, ó Necrotério aqui Vem aqui No finalzinho Nossa E salva Está quase lá Fala quem aparece Não bosta Agora sim, ó Por que que eu falei de... 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 Segurar aquele poder da caveira Porque é difícil De aparecer Fatati nele E esse poder aqui, ó Ó Aí aparece Fatati, ó É boss esse aqui Boss mais fácil que tem Nossa Ele até parece Fatati Que você lutando com ele Com o machado Mas é mais difícil Então eu preferi esperar Pra ter certeza Ó Então você vai ter que pegar o dinamite Abri o portão ali, né? Não sei quem que deixou o dinamite aqui Se não dá o Crowley mesmo O próprio do Crowley Deve ter deixado o dinamite aqui É burro, né? Vai, deixa o negócio aqui pra mim Tem ambulância A gente vem aqui Usa o dinamite Para poder Passar aqui Eu não sei aonde Arrumou isqueiro também, né? Não sei se tem isqueiro ali Se está fomento Se ele é fumante Como ele acendeu isso aí Tá maluco, cara? Sobe bastante Agora o seguinte É, vamos ver a ceninha aí Vamos salvar e continuar Alguns capítulos nem cena tem Impressões É impressões Nossa Sultou Caraca Olha Finalmente Fugiu do hospital Falca Vamos lá Olha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. do modo hard, espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, atirem o sino de notificações para ficar sempre atualizado nos vídeos. Até a próxima parte da parte 2 e como sempre digo, fui!